E o Eduardo dos Santos diz que deixou 15 mil milhões de dólares nos cofres do Estado que não deixei os cofres do Estado vazios, quando na segunda dezena do mês de setembro de 2017 fiz a entrega das minhas funções ao novo Presidente da República. Nessa altura, mais de 15 mil milhões de dólares o Estado tinha nas contas do BMA, o Banco Nacional de Angola, como reservas internacionais líquidas. O gestor destas contas era o Sr. Governador do BNA, sob orientação do Governo. Em setembro de 2017, deixamos pronta uma proposta do Orçamento para 2018. A nova equipa não quis seguir a proposta que deixamos e atrasou assim a aprovação do Orçamento de 2018 até ao mês de Março, o que normalmente era feito no mês de Janeiro, normalmente. Apesar da crise provocada pela redução do preço de petróleo bruto, que chegou até os 38 dólares por barril, nós tínhamos a economia sob controle. Apesar da crise provocada pela redução do Brasil, nós tínhamos a economia sob controle. Apesar da crise provocada pela redução do Brasil, nós tínhamos a economia sob controle. Apesar da crise provocada pela redução do Brasil, nós tínhamos a economia sob controle. Apesar da crise provocada pela redução do Brasil, nós tínhamos a economia sob controle.